Vitória, vitória de campeão. Isso aí é vitória de campeão. Muita gente vai olhar para o jogo. Ah, jogou mal. Eu vou olhar para os três pontos. Campeonato Brasileiro é três pontos. Vitória vale três pontos e derrota vale nenhum. Empate vale um. Ah, mas foi tantos... Corta tantos gols, jogou bonito, jogou feio. Ninguém vai jogar 38 rodadas bonito e nem ganhar as 38. Então são mais três pontos. Será que o Palmeiras vai pôr água no chope do Botafogo? Rapaz, sete pontos. Caiu a diferença. E o Botafogo vai enfrentar o Galo amanhã. Lá em Galo, na nova arena do Galo, cara. É lá em Galo. Não acredito de maneira nenhuma que o Botafogo vai ganhar esse jogo. Se ganhar, aí já entrega logo a taça. Mas, para mim, o Botafogo vai perder esse jogo. E sete pontos. É sete pontos, cara. É três rodadas. Três rodadas. Faltando aí o quê? Quinze? Seis? Quinze, né? É, quinze rodadas. Rapaz, dá para chegar, hein, galera. Dá para chegar. Porque o calendário do Palmeiras... É o Grêmio fora. Só que aí o Botafogo pega o Corinthians fora. E aí, pós... Ali, ali, ali é... Tem jeito, né? Dia 21... Dia 21 para dia 28 dá para usar o time titular. Agora, do dia 28 para o dia 1 contra o Bragantino. É reservaço. Reservaço. Dependendo de como for o jogo. Então, contra o Boca... É time reserva, né, pessoal? Então, podemos dizer aqui que o Palmeiras perde para o Bragantino. Acho que dá para dizer, hein? Perder para o Bragantino não é algo anormal. Principalmente em meio aí a uma Libertadores, né? E aí é só, né? Conseguiu ver o Palmeiras perdendo esse jogo aqui. Depois tem o Fraco Santos. Aí tem o Galo. É sempre jogo duro. Vamos olhar o Botafogo aqui. Botafogo tem duas derrotas seguidas. Tem o Galo. Aí o jogo que eu acho que o Palmeiras perde e o Botafogo ganha. Que é o jogo contra o Goiás. Eu acho que o Botafogo perde os dois. Não sei se o Palmeiras ganha do Grêmio. Mas se o Palmeiras ganha do Grêmio e o Botafogo perde para o Galo e para o Corinthians, cara. Cai para quatro. Cai para quatro e pode voltar. Ixi, aí o Botafogo tem o Fluminense. É, vamos deixar acontecer, né? Porque pode ser que o Palmeiras coloque chope na água aí. Água no chope do Botafogo.